E eu falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu já trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball, uma informação bem legal, o vídeo vai ser bem rápido, fechou rapaziada? Então quem puder dar aquela moral, deixe o comentário do vídeo de deixar o like, se inscrever aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação do que eu trarei pra vocês relacionadas a PESF nos próximos dias, fechou? Esse vídeo também tem o patrocínio do OneFootball, então eu conto muito com a moral de vocês, estarei disponibilizando aqui abaixo, no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo, o link pra vocês estarem instalando o OneFootball ou apontando o seu celular para esse QR Code, que hoje começou as oitavas de final, meu amigo, da Copa do Mundo, simplesmente o torneio mais importante do futebol mundial, e se você não quer perder absolutamente nada, cara, infelizmente muitas lesões estão cercando a nossa seleção brasileira, qual será o jogador que terá condições de entrar em campo já na segunda-feira, diante da Coreia do Sul? Eu tô toda hora atualizando o OneFootball pra ver se sai alguma notícia nova, porque eu estou muito ansioso por ver o Neymar novamente em campo nessa Copa do Mundo, será que ele volta ainda nessa fase de oitavas contra a Coreia? Eu não sei, mano, se você tiver o OneFootball, você vai ter essas e muitas outras informações sobre a Copa do Mundo, sobre o início dos campeonatos estaduais que começaram já no ano que vem, então, cara, você não tem o OneFootball, instala nesse momento, está aqui gratuitamente no link que eu estou disponibilizando pra vocês, pra vocês terem acesso a essas e muitas outras informações do mundo do futebol, fechou? Lembrando também, rapaziada, se você quer ganhar 50 reais, quer ganhar 100 reais, é só você baixar o aplicativo que eu estou disponibilizando pra vocês aqui na descrição, onde a gente está fazendo live lá, estamos fazendo muitos sorteios, cara, é de graça pra você baixar o aplicativo, você baixa, vem seguir a gente lá, cria sua conta, segue o Manoel por lá, todos que forem seguir lá, baixarem pelo link que eu estou disponibilizando pra vocês, me dá um alô lá no chat que eu irei mandar aquele salve especial no próximo vídeo, além de vocês se divertirem e acompanharem as lives e poderem ganhar sorteios de picks, moedas do eFootball, gift cards e muito mais, fechou? Então, baixe o link que eu também estou disponibilizando, onde a gente está fazendo live lá, eu tenho certeza que vocês vão curtir também e muito, tá, rapaziada? É uma dica muito boa pra você que curte esse tipo de conteúdo, fechou? Bom, rapaziada, o que aconteceu? Simplesmente a Konami atualizou o nome do eFootball, tá? Atualizou o nome de identidade do jogo, tá? Não dentro do jogo em si, mas a marca do jogo, entendeu? Eles atualizaram e o nome novo que foi inserido nessa semana é de Winning Eleven. Como assim, Manoelby? Winning Eleven, cara, voltou aos primórdios? Como vocês sabem, o jogo sempre foi chamado como Winning Eleven lá no Japão. O jogo aqui na América e tudo mais é Pass Pro Evolution Soccer, conforme a gente conheceu nesses últimos anos, mas os primórdios da franquia eram Winning Eleven e esse nome foi mantido lá no Japão, tá, rapaziada? E muitas pessoas observaram que esse nome retornou à franquia, tá, galera? Esse nome retornou à franquia, inclusive eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora, fechou? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. A Konami aparentemente retornou com esse nome, tá, para o jogo. Isso eu achei bem legal, tá? Isso eu achei bem legal. Por quê, mano? Porque simplesmente deu uma nova esperança pra rapaziada de que talvez sim teríamos retornando esse nome à franquia, né, cara? E muitas pessoas já começaram a especular. Será que o Pass e o Winning Eleven estará de volta? Será que estaremos recebendo esse jogo novamente? Será que ele estará voltando? A galera já começou a debater tudo isso e muito mais, né, cara? Como vocês sabem, né, cara? Como vocês estão vendo, ó, notícia. Konami registrou um novo registro de marca para o Winning Eleven em Hong Kong. Nesse ano, tá, rapaziada? E o que isso significa? Significa que o Winning Eleven e o Pass e o Pass estará de volta? Não, galera. Pelo que eu pude perceber, eu fiz algumas pesquisas, eu vi no Twitter do Renan, eu vi no Twitter de algumas pessoas que comentaram sobre isso pra gente entender melhor antes de explicar pra vocês, mas aparentemente é só uma atualização de marca. É claro que já era muito difícil de imaginar que só porque o nome de marca foi alterado, o registro da marca do jogo foi alterado pra Winning Eleven novamente, que teríamos o Pass voltando, tá ligado? Isso não faz muito sentido só por conta do nome, né, rapaziada? E sim, já era quando a gente se prever que as pessoas poderiam ter acesso a isso muito antes do que eles anunciassem. Então, se realmente fosse voltar, não sairia dessa forma, né, cara? E não seria uma mudança de um nome que faria com que o jogo voltasse. Então, infelizmente, não será agora que teremos o Winning Eleven voltando e o Pass. Não será por enquanto, não sei se no futuro isso vai acontecer, tá, rapaziada? Eu gostaria, gostaria muito que isso acontecesse, que o Pass voltasse. Já falei pra vocês isso milhões e milhões de vezes, mas não será agora. Pelo menos, se voltar, ou se a economia está planejando voltar, não é essa informação que indica que isso deve acontecer. Foi apenas uma atualização no registro, né, cara? Foi apenas uma atualização que eles fizeram no registro, que mudaram, sim, o nome, como vocês estão vendo. E atualmente se encontra de Winning Eleven, mas isso não significa que o jogo vai voltar e que o Winning Eleven, Pass, voltasse e o Winning Eleven, Pass, voltasse e o Winning Eleven deixasse de existir. Ou você está feliz com o Winning Eleven, ou você prefere que o Winning Eleven continue e que deixe o Pass e o Winning Eleven no passado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu quero muito saber o que você pensa disso, tá, rapaziada? Eu já falei o que eu acho pra vocês aqui, né, cara? E continuo mantendo essa minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo, deixa o seu like, tá, rapaziada? Vai dar uma moral do caramba, se inscreve aqui no canal também, baixe os aplicativos que eu estou disponibilizando pra vocês, OneFootball, a Bigolive também, que vai ajudar o canal, vocês baixem nesses seus aplicativos, é de graça, você pode ganhar uma graninha, pode ficar muito bem informado, vai curtir pra caramba, fechou? E é nóis, tamo junto, rapaziada, ficando por aqui, até a próxima e falou!